Salomão assume o trono, ele chama Irão para a construção do templo, e diz-se, esse lugar vai ser o lugar que Deus vai aguentar, e eles começam a construção, três anos depois pegam pedras lavradas, que de encaixe não podia ter barulho, as pedras de encaixe, o templo com três anos construído, Salomão vem fazendo uma vistoria, e fala, não é assim, reveste de madeira fundida, não pode ter emenda, verdade é, aí reveste em cima das pedras, madeira fundida, dura dois anos, Salomão faz outra vistoria, e fala, não é assim, agora reveste de ouro por dentro de fora, sabe por quê? Porque você é pedra viva, e Deus reveste de madeira, e depois reveste de ouro, isso fala do teu espírito, isso fala da tua alma, isso fala do teu corpo, aí Deus fala, eu te quero por inteiro, o lugar que eu vou habitar, vai ter a pedra viva, vai ter a madeira fundida, sem emenda, vocês unidos, mas vai ter o ouro da glória, da divindade, Salomão diz assim, tem que ter um coral para a inauguração, quando começa a construção, e ele fala, vamos fazer uma seletiva, para escolher quem vai reger o coral, alguém diz, não precisa, porque tem um moço aí, mas ele está aposentado, ele já passou de 60, aposentado com 60 anos, quem é o moço? Azaf, aprendeu aos pés do teu pai, os cânticos dele, é semelhante aos cânticos do teu pai, quem é esse Azaf? Deixa eu te lembrar quem é Azaf, quem é Salomão? Quando o teu pai está trazendo a arte dos filhos, Deus não havia roubado, na comemoração, na entrada da cidade, os jovens que não conheciam glória, não conheciam o poder de Deus, não conheciam a manifestação do que Deus fazia, se alegraram, mas os velhinhos, os idosos, começaram a chorar, dizendo, Deus está voltando, Deus está voltando, para o meio do seu povo, que saudade de ver essa presa, e eles começaram a ficar arrepiados, eles começaram a vibrar nas presas, que a arca de Deus estava retornando, a glória foi tão forte, que Davi percebeu que a roupa estava atrapalhando, tirou a roupa de rei, começou a bailar só com a roupa de baixo, o soldado parou o rei, que não enlouqueceu, que enlouqueceu com o rei, mas ele é nosso rei, eles começaram, fizeram um biombo humano em volta de do rei, Davi, Mical lá na janela diz, esse homem pirou, esse homem não sabe o que a etiqueta, só que Mical não conhecia adoração, sabe o que? Quem critica adorador não adora, mas quem é adorador a roupa não atrapalha, quem é adorador o título não atrapalha, ele levanta a mão, ele grita, ele pula, porque ele tem que ser adorado, um jovem de 13 anos, rompe o cordão de segurança do Davi, toca na honra de Davi, a unção passou o saco, os guardas foram e falaram, pode deixar o menino, Davi inspirou o azar, aí Salomão fala, conte mais, ele falou, esse moço começou a tocar no arco, e virou maestro, e era ele quem regia, só que a lei diz, Salomão, que só pode ir até o sesênico, o sumo sacerdote, até 50, ele está aposentado, está lá na casa dele, Azar chegou a fazer aquela oração de desespero, ele tem três filhos, tem uma esposa, e Azar chegou a orar assim, quase me desviei, porque eu lembro a prosperidade do Índio, e Azar está lá na casa dele, os instrumentos tudo parados, e aí, a história diz que ele pegava uma flanela, todo dia, e limpava o instrumento, a roupa para ele vestir estava dobrada, a esposa falava, come homem, você precisa se alimentar, mas o desejo dele sabe o que é, está na presença do Pai, aleluia, tem uma relação com aquele que vive reina para sempre, Salomão diz, manda buscar esse homem, vai rei, a lei diz, Salomão diz, eu sou rei, eu mando, manda buscar, e vai uma carruagem bem alta, para a porta de Azar, a esposa atende, é aqui que mora a Azar, o rei mandou buscar ele, mas não era o rei da terra que estava buscando, o rei do céu viu que tinha um coração adorador preso em um quarto, tinha um coração adorador que desejava adorá-lo, porque Deus não ouve a minha e a sua voz, Deus ouve, é o coração, quando eu e você canta, Deus põe no mute, para ver se o mesmo seu coração está adorando, chega lá, não é em jovem de voz, mas é incenso, com cheio, suave e agradável, a Deus, de um Espírito adorador, tem adorador que vem, vem, cadê o adorador? Então levanta a mão e adore! A Azar vai ensaiar o menino, sete anos ensaiando o menino, a gente não sabe o que é ensaiar, eu gostei de ensaiar duas vezes, e já acha que está bom, há esse demoral ensaio, se passar cinco minutos, sabe por quê? A gente não sabe o que é o que é isso, duvide se fosse para o prefeito, duvide se fosse para o presidente da República, duvide se fosse para os presidentes dos Estados Unidos, duvide se tivesse pagamento de cem mil, ou de duzentos mil, ou de dez mil para eu e você ensaiar, ah, mas eu e você não tem ideia quando você está ensaiando, ele não vê ensaio, ele vê a adoração, ele não vê ensaio, irmã Cecília, ele vê a adoração, aí o templo sai e fica pronto, dia da inauguração, os magnatas chegando, juntas de coisas, os ricos, com doze juntas de coisas, mas vinha o pobre com uma pombinha, vinha o pobre com uma flor de farinha na mão, e uma rolinha, e o Deus que recebeu a junta de boi, recebeu uma flor de farinha, e aí está todo mundo se organizando, sabe aquela etiqueta que vai ser amanhã assim, de aniversário, de coisa de final de congresso, chega de inverno, de repente, Salomão faz uma oração, e ele diz, Senhor Deus, e ele pede perdão pelos pecados, e ele fala que o Senhor pede nesse lugar, se um dia esse povo se desviar e for para longe, e se ele se arrependesse, o Senhor traz e volta, e ele começa a orar, aí ele dá o sinal, o coral vai cantar, quando o coral começa a cantar, sabe, todos os ensaios, Deus ficou no céu, e ouvindo o ensaio, mas no dia da inauguração, Deus desceu, já que Salomão, quebrou a lei, para chamar a Asaf, eu vou quebrar a lei também, eu não vou ouvir esse louvor aqui do alto, eu vou descer, Deus desce no lugar com tanta glória, que a gente nem sabe que hino que foi, um escriba anotava tudo, e todos caíam, quem dava dentro, não conseguia sair, Deus fez uma porta de glória, em todas as nozes portas do templo, quem estava fora, queria entrar em uma barreira, porque Deus falou, não entrou para ficar de fora, não entrou para ficar de fora, era tanta glória, que não teve hino, Glória a serra da raça, um dia uma mulher falou assim com a Jesus, fala no lugar de adorar, Jesus falou, é em espírito, e em verdade, porque o pai, não é Deus, é o pai, procura filhos, adora todos, é uma relação, não é apenas um domingo à noite, é quando você sair daqui, você sair marcado com a glória, alguém fala assim, o que aconteceu com ela, por que você está mais amado, o que aconteceu com ela, por que você está perdoando todo mundo, o que aconteceu com ela, a sua voz ficou suave, você gritava em casa, agora você fala manso, você queria bater em todo mundo, agora você está cordeiro, você gritava, brigava, xingava, eu fui marcado pela glória de Deus, na casa dele, aleluia, aleluia, aleluia,